Olá pessoal, tudo bem com vocês? Atendendo a um pedido de um inscrito aqui do canal, eu vou estar ensinando vocês a desenhar a Ema. Então, é hora de fazer arte. Roda a vinheta. Ok pessoal, então eu vou estar mostrando os materiais que a gente vai estar usando hoje. Eu vou estar desenhando no meu sketchbook hoje, vou estar desenhando ele. E eu vou estar usando um grafite, borracha e um lápis. Então vamos lá. Então pessoal, eu vou começar fazendo o rascunho da cabeça dela. Então, eu vou fazer o rascunho da cabeça dela. Então, eu vou fazer o rascunho da cabeça dela. Então pessoal, eu fiz a cabeça aqui da Ema e fiz essa parte aqui da blusa. E aqui é como se ela estivesse desenhando. Então agora eu vou estar fazendo a mão. E aí 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 A primeira parte, eu espero que eu consiga. A primeira parte, eu acho que vai ficar um pouco diferente, mas eu espero que fique fiel à personagem. Então agora vamos estar fazendo o rosto. Aqui vai ficar o nariz, nessa divisão aqui vai ficar os olhos e aqui a boca. A boca dela é bem perto do nariz e pela imagem que eu tô olhando, ela tá com a boca aberta. E aí 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 sinceramente eu não tô achando que tá parecido não eu não tô achando que não está parecido mas vamos lá, vamos ver se com o cabelo com as partes finais fica parecido e aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 da Emma tá esfumado e agora eu esqueci agora eu tô olhando aqui pro dedinho que eu tô vendo que a cifrasilha dela é bem aqui, bem fininha mesmo e agora vamos com o lápis fazer a parte do rosto dela e agora vamos lá Bem pessoal, aí com esse lápis comum Mazing fiz a ponta, deixei a ponta bem fininha Eu vou estar fazendo alguns detalhes aqui no olho dela E agora vamos para o outro olho Pronto pessoal, e agora eu vou estar fazendo a parte da orelha Daqui do rosto dela todo Que é o nariz, a boca e as orelhas E agora eu vou estar fazendo a parte da orelha Bem pessoal, eu vou pegar o continente aqui de novo Fazer uma espumada aqui, descendo Mas eu vou até embaixo Pronto Rosto terminado E agora eu vou para essa parte da aqui Que aqui também tem uma certa espumada Também já vou aproveitando Já vou descendo aqui, a gente conta o rato E cada partidinha também aqui Da roupa dela Como se fosse as dobras Assim sabe, tem E também a ponta dela em si já é branca Pô gente, aí também eu falo que mancha tanto Deixa eu manchar para vocês aqui Deixa eu dar doce Mancha tanto aqui, tá todo manchado E ali dedo E para pagar fica difícil Mas vamos lá Vamos para a roupa E aí E aí E aí Tchau. Tchau. . 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 Bom, pessoal, assim ficou a minha ema. Eu acho que ficou parecido . . . Ela ficou com cara de adolescente . . . Mas, eu conseguia . . . Eu achei um desenho . . . Que tem os três personagens desse anime . . . recompensar, porque eu acho que não tá parecendo a Emma. Mas eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo.